É, capitão, foi um milagre, ninguém ter se machucado mais assim, gravemente, não é mesmo? Ai, ai, uma desgraça. O que foi, Caju? Mas uma boba falsa, é? O meu teu vertinho, ele teve infarto no meu carro. Ai, meu Deus, é só o que faltar. Eu preciso visitar o velho antes que eles batam as botas, eu preciso ir lá ver ele. Cajuzinho, tu pode ir, tranquilo, pode deixar que eu fale com os diretores, tá certo? Eu iria ir, mas eu tô sem dinheiro, nem pão dormir, tô mais duro que pão dormir, não tem dinheiro nem pão do céu. Eu te levo, rapaz, agora eu tô motorizado, você esqueceu? Ah, jura, capitão, você me leva? Claro, uma situação como essa, nada como um gesto de solidariedade, não é? Ai, o capitão, o capitão, sabe o que você é? Você é um anjo barbário meio bonitinho. Repouso, Peralta, repouso, você ouviu o que o seu médico te disse. Pode deixar, Adriano, pode deixar que eu mesma vou cuidar muito bem desse mocinho aqui. Nesse banco aqui, vai. Olha, eu vou falar com a polícia, viu? Os responsáveis por essa confusão vão ter que pagar o preço, eles terão que ser punidos. Isso mesmo, obrigada, viu, Adriano? Obrigada, Adriano. Ok. Obrigada, Peralta. Foi o Andréas, não foi? Aposta, eu tenho certeza que foi o Andréas. Agora, só o Gordo Alfredo pode confirmar se é suspeita. Mostra o invisível que comanda a horda, arrasando tudo que é de praxe. Eu tô lá de acima, o Seró que traz a vida pra baixo. Fala, Xaná. Se tu sabe que o Andréas tem alguma coisa a ver com essa treta aí, desembucha, meu irmão. Fala logo, cara. Esse cara não merece lealdade. Alguém podia ter morrido pisoteado. Gente, eu já falei tudo o que eu sabia. Não sei de mais nada. Meu irmão, lá não tira o time de campo. Tu sabe quem fez a parada. Fala logo, Bruno. Foi tão legal, tendo avisado sobre a bomba, você fez a coisa certa. É, você até ajudou o Peralta lá a salvar o povo, meu irmão. Olha só, você fala logo agora. Fala tudo o que você sabe e a gente acaba com essa história. Fala. Não, gente, eu já falei tudo. Me deixem que parei. Cessa, olá, meus amigos. Eu gostaria que vocês vissem o anúncio da escola. Se é que depois de ontem, alguém ainda vai querer estudar aqui. Não, Adriano, tudo que aconteceu foi lá no cataclismo. Eu sei, mas os alunos estavam presentes. Entendeu? Isso vira tabu na mídia, Joaquim. Peraí. Você publicou uma foto da mídia-teca com o Beato Padrinho no fundo? Publiquei? Aí. Ai, meu Deus, eu nem reparei. Esse é o Beato que o Félix está atrás, né? É, quer dizer, não é. Esse Beato aí é uma cópia que eu comprei, mas que não tem nada dentro. O meu medo é o seguinte. Se o Félix vir esse anúncio, será que ele não vai pensar que esse Beato é o verdadeiro? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ele vai vir aqui atrás dessa imagem. Ele vai vir. E se ele aparecer aqui? Todos os alunos vão estar em perigo. Ai, não aguento mais ler jornal velho. Não acho tão mal assim. Pelo menos as desgraças ficaram no passado. Ei, jornal de hoje. Vamos ver aqui. Passa. Vai lá. É mendigo vagabundo. Ah, não falei que era de hoje mesmo. Vamos ver se nós. Ainda estamos nos noticiários policiais. Vamos ver aqui. Nada aqui. Economia continua uma porcaria. Meio ambiente vão acabar com tudo. Olha isso aqui, Siqueira. O anúncio da escola. O que é? Está pensando em se matricular? Não, sua anta manca. Olha aqui. Aquela imagem lá. Reconhece? É o Beato? Será que é o do nosso colar? É isso que nós vamos conferir. Gente, olha só. Olha só. É melhor vocês ficarem aqui, porque o investigador já deve estar chegando e ele vai querer saber de alguns detalhes, tá bom? E aí, galera. Como é que foi a festinha de ontem? Você é muito cara de pau, é, André? Foi você que plantou aquela bomba falsa no cataclisma, não foi? Bomba falsa? Do que vocês estão falando, gente? Por sua causa, ou seu vacilão por causa daquela correria que eu tossi. O tornozelo, olha só. Se o Peralta morresse, eu te queimava vivo, ô mundi. Ô, gente, mas eu não sei do que vocês estão falando. É engraçado, mas você foi o único que não foi na festa ontem, né? Por quê? Porque eu tava com a Filipa, né, minha gata? Fala pra eles. Peraí, 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 Filipa. Você aceitou ser álibi desse covarde, é isso? Olha, eu não sei de bomba falsa nenhuma, tá? Agora, se vocês querem me acusar, é melhor terem provas. Prova não tem, mas tem uma testemunha. Eu? Cala essa boca, Gordofredo. Ninguém, nem você, ninguém mais vai me mandar calar a boca. Foi ele sim, Beatriz. Ele montou a bomba na minha frente e me colocou pilha errada só pra causar aquele pânico todo. Música